Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Outros vão estar me adorando a valer a pena porque crianças vão estar no templo e buscando a valer a pena cada sofrimento, cada amor, a valer a pena. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vladimir Putin ordena a invasão militar da Ucrânia e diz que quem tentar interferir vai sofrer consequências nunca vistas. Em questão de minutos, o mundo testemunha explosões da madrugada e milhares de pessoas tentando a fuga para se proteger. Os brasileiros desesperados pedem ajuda do governo para sair da região do conflito. A ONU e a OTAN se posicionam em defesa dos ucranianos. O governo da Ucrânia anuncia dezenas de mortes em menos de 20 horas sob ataque. Na guerra da Ucrânia, uma covardia brutal. Um tanque russo muda o percurso para esmagar um carro com um homem que tentava escapar dos invasores. A Rússia ameaça a Suécia e a Finlândia. Afirma que o acesso desses países à OTAN teria sérias repercussões político-militares. Bairros residenciais na capital ucraniana viram alvos dos ataques. ONGs internacionais acusaram o governo russo de bombardear a área civis na Ucrânia. Analistas afirmam que o mundo assiste ao começo de uma segunda edição da Guerra Fria. E dessa vez, com muito mais incertezas e riscos de instabilidade na nova ordem mundial. Dúvidas. Incertezas. Há alguns anos, a humanidade não sabe mais o que comemorar o carnaval. Pandemias. Guerras. A maldade se multiplicando. O pecado se espalhando. O homem está cada vez mais perdido nas suas próprias escolhas. Nas suas próprias atitudes. O pecado. A maldade está acorrentando o homem. e ele está pagando pelos seus erros, pagando pela sua perversidade, e o futuro tende a ser pior, a humanidade caminha ao seu próprio fim, o homem criado livre está acorrentado por consequência das suas escolhas, Jovem, jovem Jesus, te ama jovem, acenda Jesus como teu salvador, antes que seja tarde demais, você precisa acertar Jesus, antes que seja tarde demais, decida-se pelo Senhor, saia dessa festa de carnalidade, porque isso não vai te levar para o céu, Jesus te ama, Jesus te ama jovem. Eu sei que me enganei, vivendo no mundo que criei, sei que eu errei, com alucinações vãs me embriaguei, Sinto muita dor, vontade de chorar, e o mundo que eu amei, não vai me ajudar, preciso de alguém, vem me consolar, Eu sei que podes me ouvir, pros seus braços quero fugir, Eu sei que me enganei, vivendo no mundo que criei, sei que eu errei, com alucinações vãs me embriaguei, Sinto muita dor, vontade de chorar, e o mundo que eu amei, não vai me ajudar, preciso de alguém, vem me consolar, Eu sei que podes me ouvir, pros seus braços quero fugir, Nos teus braços encontrei abrigo, o carinho e consolo que eu procurei, Dos teus planos pra mim eu fiz sonhos, e o perigo se foi, O mundo que eu criei, não pode me ajudar, quando precisei, Não quero mais voltar ao mundo que eu criei, Já que eu criei, não pode me ajudar, precisa de alguém, vem me disparando, Não quero mais voltar ao mundo que eu criei, não vai me ajudar, precisa de alguém que eu criei, Tchau.